Vamos que vamos então, acompanha com a gente do Toto A10, a DST contra a SD, já vão se posicionando, pode ser de piada, pode ser bolsa, ai, o Graveyard também é uma boa opção, né, a OP, é OP, parece ser OP, né, é, vai pra ali pra, não, não, parou, ok, vamos acompanhando, que foi rumando ao sumo, então, a trajetória aí, desse avião na terceira aqui, a DRZ já saiu dropando também, Pia, não lembro, ah, até a Malacca, ok, o time do Malacca, exatamente, o time do Solotov, exatamente, você percebe que tem duas tags, né, do RZ, que é o Solotov e o time do Vitorzeira, o time que tá mais bem pontuado é o time do Vitorzeira, que tava com dois no jogo passado e não conseguiu a vitória, o time que venceu foi o time 12, né, que era o time do Solotov e do Ratão ali, então, é um pouco, tem essa diferença ali, até acaba confundindo um pouco, na verdade, justamente pelos times que pertencerem aos mesmos clãs, né, e todo mundo acaba utilizando ali a mesma tag, então, é um pouco mais complicado de ter essa diferenciação, mas agora a gente vem com a DSR logo nesse começo de partida, mais uma vez, DSR, e olha que interessante, DSR caiu do outro lado do mapa dessa vez, partida passada, caiu, é, em Cape Town, e do outro lado do mapa, ela cai agora em chip e a RGST6 cai de novo junto com eles, então, aquilo. Olha esse asquim do Blade, é um coelhão, né, é um coelhão, é um coelhão, e olha o Vitor, tem gente em cima dele. Tá próximo ali por cima, Blade, foi ele que deu o primeiro combate, recua, Poulsen, é uma troca franca acontecendo por ali, a RZ tá toda muito bem posicionada e só tem o Blade ali, vai ter que correr, tá engatinhando o Blade, não entendi o que aconteceu. O Benizeira pegou de longe ali, foi o Vitor, na verdade, pegou de VSS, jogador, aparentemente, da tela que a gente tava vendo, parecia que tinha tropeçado na rua, né, opa, caí aqui, o jogador acabou sendo eliminado, não conseguiu ali, realmente, acabou caindo um pouco afastado do seu time, e ali foi cobrado por isso, agora a gente tem o RIC que tá lá na frente, e o time da RZ, que esse sim é o time da RZ que mais pontuou na etapa classificatória, e vai vindo pra cima. É, tá com o uniforme da Argentina ali, né? É. Nossos hermanitos. Ó o Vitor Azeira. Tá de kimono também, né? Meio de cobra, cai, boa, a capa encaixando por ali. Vitor machucado, amigos. É, encaixou de tiro de XM8, o problema é que tá bem espalhado a RZ, né, então vai ficar difícil ele se esconder nessa árvore. Uou! Que bala, amigo! Exatamente, é o que eu mencionei, né, a RZ jogou certo, espalhou, sabia que ele tava em uma árvore só, então você aumentava ali o seu ângulo, né, de visão ali, próximo do seu adversário, e é isso que acontece. A equipe da GG perde dois jogadores ali em menos de cinco minutos de partida, RZ. É, o Vitor Azeira foi só pra estragar o velório ali. E aí o Mala também tá separado, caiu muito separado, né, o time da P13, né, o time que tava com a tag da GG também, que é esse time de número três, você vê que tá o Mala por aqui, e lá do outro lado tem um outro jogador, né, o Carlos, que tá bem isolado, então os jogadores caíram muito, muito separados, um erro real grave ali. Então, assim, taticamente falando, também é possível você explitar, quando você sabe você ficar por último na queda, você sabe que não tem ninguém ali. É muito simples, você pode cair separado a partir do momento que você sente 100% de certeza que não tem ninguém naquela região. É isso aí. E aí você já tem o domínio, tem a informação, o problema é que quando você cai, você percebe que tem mais uma equipe caindo com você. É claro. E aí é complicado, né, devia ter reagrufado um pouco melhor ali o time da P13, e agora a gente vem com o RDN, marcando ali mais uma vez o time de número dois, time do FM10. Carol, a tela pra vocês então, Vedita. Blackout já tem o high ground. Conseguiu pegar a informação ali do santo, não sei dizer, né, aparentemente me pareceu que ele tava dentro da casa. E aí os times que, a primeiro momento, são dois times muito habilidosos, né, com o time da SR. Eu vi hoje a balística. A balística apanhou demais ali, né. Foi tentar arriscar um tiro, mas voltou muito rápido também. O pouco de dano que ela encaixou voltou ali triplicado pra ela, então bem complicado. O time da SR vai cercando essa região do graveyard, né, que tem essa casa central aí com o cemitério em volta dela. Então vão tentando fazer esse cerco, vão tentando se aproximar pra conquistar essa região, porque sabe, na informação, tem a Intel que tem um time adversário por ali. Bruno, na telinha, boa troca. Meu Deus do céu, que capa ali. Isso não foi 128 de dano? Acredito que foi. 128 de dano? Foi capa. É dano pra chuchu, Felp. É muito, mas é uma gássia. E olha que eu odeio chuchu. É uma gássia de grosa, né. Meu Deus do céu. Muito dano. E o jogador podia estar sem capa também, né. Sim. Esse é o ponto, porque é o time da P13 que caiu e fugiu. E splitou todo mundo ali. E agora sobe só o Carlos, né, que é o último integrante ali do time. E agora Buchecha, level up, Nobru e Japa. Contra a Siltin Six ali, mais conhecida como ST6, que é o time do Pato e companhia. Time que ficou na segunda colocação na primeira partida de hoje. Na segunda foi o primeiro time a ser eliminado. E se compara essa briga, pode de novo, né, seu primeiro time a ser eliminado. Depende ali do desempenho. Porque a DSR aparentemente quer vir com tudo. Tá querendo essa briga aí, olha o Magaive. O Magaive agora mandou muita bala pra cima do William. Busca a proteção ali da árvore. Não encaixou tanto dano assim em cima do William. Juninho. Puxa, já também foi o sonário, conseguiu ver a passagem. Becker apoiou um bocado. Não foi tanto assim. Azar já foi derrubado. E o Warning não perdoa ninguém, amigo. Ele avisou que ele ia fazer isso, Felp. É, quase que ele eliminou, né? Confirmou a eliminação, né? Agora o Magaive vai tentando acertar os tiros ali na janela. Difícil. Queria ter uma visão muito limpa, né? Pra conseguir, pra começar a disparar. Não queria só encaixar um ou dois tirinhos ali. Queria realmente eliminar. Mas complicada essa troca ainda, né? Porque o Magaive tá no meio do nada. Enquanto o Klaus e o William ali tem essa cobertura, né? E tem um jogador do lado do outro. Se derruba, dá tempo de rilar ali escondido depois da janela. Então fica um pouco mais tranquilo. Enquanto o Warning lá de longe tem também informação. Essa briga que tá por ali. E a safe vai chegar daqui a pouco, né? Juninho, o Gustavo também tem informação de XM8. Pode tentar trabalhar esse dano inicial, né, Magaive? Na árvore, esse policiamento do Magaive era um pouco complicado pra mim, né? Tudo bem que ele sabe aonde a um se encontra. Ele tem cobertura dos companheiros, né? Exato. Não é muito inteligente se ele tentar arriscar alguma jogada, né? Se ele for agressivo. Mas sabendo que ele tem cover aí dos seus amigos, ele pode até tentar fazer uma aproximação um pouco maior. Mas acho que tem que começar a tomar iniciativa o time da RDN. E vem tomando, né? O Warning vem avançando pelas costas ali, junto com o seu companheiro. Ele que já tem uma eliminação. O Warning trabalhou a granada por cima. Vai explitar um pouco aquele frango ali. Klaus agora parece que vai... Tá dançando em cima da granada. Não vi se conseguiu conectar o dano. Vai fechando o gás. Vai ter que se movimentar daí, gente. É, não tem muito o que fazer. É, e brigar... Novamente brigando. Várias granadas entrando ali por cima. O Warning agora vai subindo em velocidade. Já enquanto o jogador vem pra troca. Levou o William. Acabou caindo o Warning também caiu. Klaus mandando muita bala até as costas. Ficou difícil pra ele. Jogou bem o time da RDN, Rados. Acho que fez o avanço em conjunto, né? Um jogador acabou caindo, mas era tempo de ir lá e correr. A safe não tava muito longe ainda. E é a primeira zona, né? Deve ter algum... Se tiver cura, né? Curativos ali, itens de cura vai ficar um pouco tranquilos pra eles. Mas eu acho que... Gostei de ver esse avanço. O primeiro caiu, mas ele foi o entry frag ali, né? Foi o entry na situação. E aí teve o follow-up dos seus companheiros logo em sequência. Que conseguiram ali eliminar o Aipa, né? O esquadrão adversário. Então, a gente tem agora o Klaus... Que bela capa! Entrou por ali, 106 de dano! Lide com isso! E mais um time caindo, né? A P13 que foi o time que tava perdidão lá, caiu espalhado no começo. O Klaus foi o último e era agora. Mas pressão e velocidade agora acabou caindo. O Luco mais uma vez. Tá pelo chão. Nossa, amigo. O Enes mandando dano demais. O Lotofa também muito machucado. Ratão coloca. Ratão acabou caindo de M7-9. Um dano incrível por ali. Botou o lanço pra trabalhar. Não foi suficiente. Vai levando prejuízo. O Leozinho garante mais uma eliminação. A Nass tá no chão. Luco. Também tá mais... O Luco já caiu e o Igor também caiu, amigo. É, volta pra relação ao companheiro. Tem que ver como que vai ficar, né? Porque olha agora. Vai vir pra cima. É, aí o Leozinho acabou entregando a baçoca, né? Só que mais um squad eliminado, então. Sem muito o que fazer. E agora, mais uma vez, o time da... Outro time da RZ, né? Brigando contra o time da T6. Essa troca um pouco mais no aberto, utilizando o gelo, né? E um pouco negativo. Vitorzeira pode se complicar. Santo. Muito machucado. Acabou caindo também. Becker com 20 de vida. Bota o gelo. Vai dar aquela curada. Na boa. Tenta acertar o Victor. Que tá lá do outro lado. Contra a Valesca ali também. Bem machucada. Pato tá no chão. M7-9 cantando. Agora só o Becker sobrando. Muito dano que tomou, hein? Becker. Valesca também tá viva por ali, né? Tem alguém dando de furadeira. Valesca. Acabou sendo eliminado. Victor. Tá no chão. E é o que temos para hoje, Felp. É, consegue a eliminação. Mais uma vez, a ST6, que fez um bom primeiro jogo. Cai agora na nona colocação. Não conseguiu fazer uma boa briga contra o time da RZ. Perdeu apenas o Vinizeira, né? O outro time da RZ também perdeu apenas um jogador ali. Quando tava trocando no hangar contra o time anterior, né? A briga anterior. E agora a gente tem mais uma briga bem executada. E a DSR tá chegando por ali, né? Escutou o tiro e tá tentando ir pra cima pra ver o que tava acontecendo ali naquela região. É, porque a galera é meio fragilizada ainda. É uma boa call. Eu particularmente gosto. Gosto desse jogo agressivo. Vamos ver. Japa. Avançando. Tem uns danos randoms. Ele tava fazendo umas contas, eu acho. Ok, pode ser. É uma calculadora ele. E agora vai encontrar. Já avistou e agora... Tendo sem informação. Conseguiu avistar primeiro o Vitor. Pegou o policionamento da árvore. Vai começar a bater pra cima da bochecha. Não conseguiu ser eficaz, acertar o dano. Emoge. Enjou. Agora sim. Conseguiu falar o nome dele. O Príncipe Sayatinho tá ali do outro lado. Pegando o cover ali de... Nossa, Blackout tá no chão. Solotov. O que era o squad que tava no Monster Truck? NM na faixa da passada. NM, então. O bochecha acabou de ser derrubado. Não vai perdoar ninguém. Colocou a grossa pra trabalhar. E pegou a kill. É, milagrosa, né? Famosa. E a gente tem agora... O time da DSR tentando fugir por ali. Tá bem complicado. Só tem algumas palmeiras ali. Palmeira ou coqueiro? Olha, fiquei na dúvida. Não sei a diferença, pra ser sincero. Mas agora, no Bru, pegou o time da série de costas. Conseguiu encaixar um bom gelo, né? Pra se proteger. Meu Deus! Que dano! Muito dano aplicado pro negócio do Scar. A Scar que lá na Tailândia tinha o Firehate de uma fama, né? É, você tinha as versões que você acabava tendo lá. Os attachments. E aí, tem um jogador lá em cima do morro. Acho que o Nobru tá realmente encurralado, né? O Barba tá ali por trás também, mas não tá sozinho. Então, são dois jogadores ali que são os últimos integrantes de suas equipes. Enquanto tem os dois times da RZ, né? Tão cercando ali, ó. Um pelo norte, outro pelo sul. Enquanto o time da NM, mais uma vez, bem posicionado, hein, Radz? Tá fazendo um trabalho interessante a NM nesse momento. A RZ vai se aproximando. RDN também vai flanqueando. Dando ali o cerco pelo fim da safe. Pelo limite ali, né? Pode ser que role um combate. Não sei dizer se a ADS conseguiu pegar a informação dessa rotação da RDN. E trabalhando, vem na negativa RZ muito tranquila. Eles contam só com dois jogadores. É, o time da NM vai acabar três jogadores dos dois times da RZ. O time de número 7 e de número 12 perdeu apenas um integrante nas brigas. O time da RDN também tá bem posicionado. Tem informação da próxima safe, né? Então, tá um pouco mais tranquilo. Acabou fechando agora. E é isso que os jogadores vão fazendo, né? Se posicionando. Tão bem posicionados agora o time da RZ. Falotov. Vamos vendo. Tá bem no fim, muito bem protegido por ali. Acho que nem consegue aplicar. Vai ter que se expor demais a NM. É. Pra conseguir essa troca. Vai realmente, né? É um baita de um high ground, né? Uma montanha muito grande. A troca é sempre favorável pra quem tá no high ground, mas é tão, tão, tão íngreme, né? Esse ângulo, né? Quase uns 80 graus aí de... Sim. Esse ângulo da montanha. Então, fica um pouco mais difícil até dos times que estão lá em cima tentar atirar pra baixo, né? Tá caindo ali a droga. E é inteligente o time da RZ também, né? Porque ele fica beiradinho na montanha pra acabar no seu avistado. Algum jogador acabou caindo por ali. Nath já caiu. O Juninho foi quem pegou a eliminação? Então, se deu muito bem? Magáver. Magáver que tá de P90. O Juninho de novo. Me lembra muito o barulhinho daquelas pistolas de Star Wars, né? Essa arminha de cura. É um tiro a laser. É. FM10 agora acabou caindo também. Complicado agora pro time. Vai sobrando... Vão sobrando ali poucos integrantes nesse exato momento. Hades, bem posicionado. A RDN vai chegar diretamente. Eu não sei se a equipe da NM vai acabar avistando. Se não avistar, pode ser pega, né? Se prevenida. Ou pode ter uma briga lá por baixo da RDN contra o time da RZ. Acho que a gente vai ter um final do jogo interessante, Hades. Vamos acompanhando. Essa é sempre a torcida. Sempre a expectativa, né? Vini agora conseguiu exportar o adversário. Muito dando pra cima do Juninho. Quem levar melhor no último segundo? Meu Deus, Vini! Pinou! E agora a RDN vai tentando cobrar de longe, hein, Hades? Jogo de ump, né? Nunca achou muito o disparo. Deu muito tiro ao ump numa arma que dá tanto dano assim. Mas tem um fire rate mais alto, né? Mas acabou pinando mesmo. Por um tirinho, né? Acertando mais um ali, acho que era o suficiente pra garantir ali, derrubar o jogador adversário. Aí o time do DNM tá controlando bem essa região que ela conquistou, né? Gustavo derrubado. Agora, Vidita, bota mais um dano. Pou, sempre pegou ele. Que bala! Boa capa dele, Vidita. Juninho e o MacGyver vão tentando estender um pouco ali, por essa parte da negativa. Mas vem vindo pra cima o time do DNM, hein? Olha o MacGyver. E o Gage, nessa hora, já é muito dolorido. Tamo vendo. Juninho avançando. O MacGyver também tá de olho. O Renaudet tem uma moita. Meu Deus. Aí jogou o Carol! Meu Deus! Muito dano pra cima dela agora, MacGyver. Na moita sorridente. Juninho, um pouco mais abaixo. Blackout é o alvo do barulho dela demais. MacGyver tá no chão. Juninho vai ter que fazer esse trabalho de recuperação interessante. Blackout vai nadando segurar. Ah, Vidita não perdoou, amigo. Mas que jogada do MacGyver, hein? Sim. Avançou. É que não tinha cura, né? Se tivesse um pouco mais de HP, poderia ser interessante. Era um 2x3. Chegou ele como elemento surpreso. Usou a roupinha de moita. Mas no final, ainda assim, acabou não tendo essa troca favorável. O time da RDN perde a briga. Mas a NM, que tava bem, bem impulsionada, agora ficou com 2 e longe da safe. Vitor pegou a informação. Agora vai começar a aplicar. O dano vai entrando. Levanta o gelo. Lindsay gateando. Passaram de carro ali na boa, NM. É. 5 equipes, 13 vivos. Vamos ver, mas passou na boa mesmo. Não quer nem saber. Vitor muito machucado. Tem o backup dos seus dois jogadores da RZ um pouco mais atrás. Pegou o Monster Truck. Vai tentar o boliche. Tá indo bem devagar. Passou. Muito, pô. Muito por perto. Acabou de ser. Ele vai pra cima do último adversário, hein? Eu não entendi direito o que ele tá fazendo agora. Meio arriscado. Por ali, peixe tá no chão. Eliminado. Blackout, boa kill. Vai reduzindo cada vez mais a safe. Tá minúscula, Felp. A gente vê, nesse exato momento, acho que os quatro melhores times estão vivos, Zohades. A DSR tá com um jogador só há muito tempo, que é o Nobru. E tá debaixo da água, subindo e descendo, indo pra conseguir ter respiração há muito tempo. Enquanto a gente tem a NM, a RZ e os dois times RZ, né? Acho que são os times mais fortes aqui até o momento. Pelo menos o que dá pra perceber desse grupo, né? Que vem conseguindo ter um jogo um pouco mais constante. Agora a gente teve o Nobru sendo... Na verdade não foi o Nobru, foi um jogador da NM que acabou caindo. O Nobru tá por ali ainda. Trabalhando lá por baixo ainda. Vai fechar essa safe, tá bem posicionada por ali. Solotov e companhia. RZ tá bem, mas pode acabar perdendo ali no high ground, né? Na troca de cima pra baixo. Tava muito grande, já conseguiu derrubar o Blackout. Medita agora é a bolada de Vite. Vai tentar fazer a passagem dele. Tá entrando pra cima dele. Medita, não! Hoje não, bebê! Olha o Nobru quietinho ali, hein? Vai saindo... Tá tipo uma sereia ele saindo do mar ali. Muito tranquilo. Três equipes, seis vivos. Agora começou a tomar, dando demais do gás. Vitor, 25, 11. Agachado, mais uns quatro de cedo eliminado. Booyah, Felp! É, Radzi. RZ contra RZ no final da partida. A Ryze e Esports, né? A gente consegue perceber agora. Ryze e Esports é o time vencedor, mas era Ryze contra Ryze, né? O clã ali tava realmente bem representado por dois times no final.